Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Pessoal, esse vídeo aqui é um bate-papo sobre um vídeo que eu soltei semana passada no canal Que o título é Eu Não Perco Tempo Platinando Jogos E é um bate-papo bem sério a respeito do assunto Eu vi os comentários do vídeo, o vídeo foi um corte de uma live que rolou Acho que sexta-feira passada ou retrasada, alguma coisa assim A gente estava trocando ideia lá, a tarde da noite caiu nesse assunto de platinar jogos E volta e meia eu dou a minha opinião sobre isso Esse tema é um tema que gera muita discussão na internet Por que a comunidade gamer gosta de conteúdo nos jogos, gosta de platinar Gosta de mostrar quanto ele joga videogame mais do que os outros E todas essas palhaçadas Eu vi nos comentários do meu vídeo que tinha algumas pessoas falando Que aquele vídeo era uma indireta para o Cross ou para o DK Quando não é, eu estou dizendo aqui agora abertamente que não é uma indireta para o Cross ou para o DK Eu não tenho absolutamente nada contra o que eles fazem Apenas eu não faço igual E se eu tivesse alguma coisa para dizer, falar sobre eles Eu teria falado, citado o nome deles ali Como eu já citei em outras vezes Eu converso com os caras Não tenho absolutamente nada contra eles E muito menos porque ficar mandando indireta para eles a respeito de platina em jogos E eu também vi hoje um vídeo que o Prata Games fez Eu não vi o vídeo, eu vi que ele fez o vídeo E eu fui olhar os comentários E um monte de gente me xingando Um monte de gente falando que eu não gosto de nada Que eu não gosto de games Que eu estou no lugar errado Que eu não devia falar sobre games na internet Que eu odeio tudo Que eu sou um boçal É um pacote de críticas contra o Baltar Que eu estou acostumado a ver em todos os canais Inclusive no meu próprio canal Só que logo depois que eu vi os comentários Eu abri o meu Instagram Falei assim, vou responder a galera que está mandando mensagem para mim no Instagram E eu recebi uma mensagem E essa mensagem Mensagens como essa eu recebo Já recebi várias Várias Muitas Talvez mais de 50 De pessoas falando que por conta de um vídeo Pontual meu ali Os caras acabaram mudando a vida deles E para mim Para mim Isso é muito satisfatório Então vamos falar Sobre tudo isso no vídeo de hoje Bom Eu dei a minha opinião lá Eu não perco tempo platinando jogos Porque Para mim é perda de tempo Ponto E por que é perda de tempo? Geralmente Essas platinas de jogos Elas não trazem Elas não trazem nenhum conteúdo adicional Não é uma história nova Se você, sei lá Conseguir uma platina Não vai abrir uma outra área secreta do jogo Para você explorar mais coisas Não Geralmente é um conteúdo Genérico Que as empresas colocam ali Para dar um tempo a mais De gameplay Pro cara achar que o dinheiro dele Valeu a pena Mas na grande maioria das vezes São conteúdos genéricos Como no Resident Evil Por exemplo Que você tem que ficar atirando Naqueles bonequinhos lá Que você acha Aí você ganha platina Ou por exemplo No Batman Que você tem que ficar resolvendo As charadas lá Do charada Ou por exemplo No Days Gone Que você tem que queimar os ninhos Essa foi Acho que até uma Uma das Dos exemplos que eu dei No vídeo E Para a empresa É muito fácil Fazer esse tipo de coisa Porque a empresa tem Colocou as cidades lá No mapa E os caras vão botando Os ninhos ali E se você destruir aqueles ninhos ali Você ganha o troféu De destruidor de ninhos Para mim É uma forma artificial De fazer você ficar preso no jogo O jogo não tem mais conteúdo Mas os caras botam Essas coisinhas ali Tem também Minigames Dentro do jogo E tal Se você conseguir vencer Como é o caso Que tem lá no Ratchet Se você ficar correndo lá Você deve ganhar Uma Uma platina De alguma coisa E eu acho isso tudo bobeira Porque para mim As empresas Perdem tempo Embora isso seja muito fácil Para a empresa A empresa perde tempo Criando esse tipo de conteúdo Dentro do jogo Colocando os ninhos lá Em determinados Locais Nas cidades Do Desgon Quando eles poderiam ter perdido Esse tempo Para fazer uma Uma lanterna Na mão do boneco Que o boneco não tem Então Para mim É só uma forma artificial De fazer você perder tempo Dentro de um jogo Que já não tem mais conteúdo Para você Para você Fazer Se as platinas fossem Alguma coisa do tipo Ah Você está Conhecendo mais Sobre a história do jogo Está te dando mais profundidade Como por exemplo Lá no Quantum Break Não sei se eu vou platinar Aquela porra Se eu estou platinando Eu estou lendo todos os documentos Porque a história do jogo Para mim É muito interessante É um tema que eu acho Interessante Então eu estou lendo Bastante aquilo ali E me aprofundando Dentro da história Do jogo Mas Geralmente não é isso Geralmente não é isso Então quando Você faz uma coisa Que é por penitência Como foi um exemplo Que eu dei No vídeo Ah o cara tem um monte De jogo ruim E aí o cara fica Platinando 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 Porque dentro Da comunidade ali Que ele vive Sei lá No Twitter Ou nos fóruns Ou no Facebook Onde o cara Bota o nome dele Bota a Gamertag Bota o número de pontos Que ele tem na Gamertag Aquilo ali traz Algum tipo de status Para ele Que na verdade Não vale de absolutamente nada Só mostra que ele Perdeu um monte de tempo Ali num jogo imbecil Quando é uma coisa Como por exemplo O DK Que falou assim Não eu quero ser O maior platinador De jogos do Brasil Quero ser o primeiro A chegar no score Ok Ele fez essa porra E ele virou O Arnaldo do DK Tem outro Eu não conheço Então aquilo ali Valeu Para ele E jogar videogame Por aquele tempo ali Valeu Hoje o cara tem um canal Hoje o cara tem um canal Na Twitch As pessoas assistem ele Ele dá a opinião dele Agora você fazer aquilo ali Único e exclusivamente Para você ficar Ganhando status No submundo Da Deep Web Eu não vejo no que Isso possa agregar Em algo Na sua vida Então você pode fazer O que você quiser Eu não tenho absolutamente Nada a ver Com isso Se você gosta De platinar o jogo Se você gosta De perder tempo Com esse tipo de coisa Não tem problema nenhum Se você está Se divertindo Ainda Melhor Se você gosta De se desligar E jogar E fazer as suas platinas Beleza Agora pior do que Perder tempo Platinando o jogo ruim Sofrendo Para poder platinar o jogo Para poder engordar A Gamer Tag São as caras Que fazem isso Perdem tempo Jogando o jogo ruim Platinando o jogo ruim E ainda Perdem tempo Discutindo na rede social Que ele joga Mais videogame Do que o cara Quando começou Esse lance De platinar jogos Foi mais ou menos Quando os consoles Começaram a Ter acesso na internet Acredito eu O Playstation 2 Tinha acesso Para você jogar Online Algumas coisas Mas quando surgiram Esses serviços De Microsoft Na época do 360 E também do Playstation 3 As platinas Começaram ali Eu acredito eu Também não sei E no PC Com a Steam Eu nunca liguei muito Para esse tipo de coisa Porque eu sempre fui um cara Muito focado Nos meus estudos E em ser alguém Na vida Eu sempre tive muito foco Na minha vida profissional Então eu sabia O que eu tinha que estudar Sabia O que eu tinha que aperfeiçoar E sabia Que tinham Outras pessoas Estudando tanto Ou mais Do que eu Que eu tenho um exemplo Dentro de casa De uma pessoa Que venceu na vida Com o estudo Que foi o meu pai Eu lembro Que quando meu pai Fez prova Para oficial Da aeronáutica Eu estava estudando Na época Já contei essa história Alguma vez Aqui no canal Eu estava no colégio Ainda E eu acordava De manhã Cedo Às 6 horas Talvez para tomar banho Para ir para o colégio Meu pai estava acordado Estudando Eu voltava Do colégio Meu pai estava estudando Eu comia Ia deitar Tirava uma soneca E meu pai continuava estudando Depois eu acordava de tarde Para jogar um videogame E assistir Uma alhação O Pedro e a Júlia E meu pai estava estudando Eu saia Para ficar com os meus amigos E voltava para casa E meu pai estava estudando Eu ia dormir E meu pai estava estudando O meu pai Fez a prova Eram 3 vagas Ele ficou em Segundo lugar Na primeira vez E a prova foi anulada Porque parece que teve fraude E se eu não me engano Eram 3 matérias Alguma coisa assim Ele tirou 10 em português 9,75 Em acho que suprimento E tinha uma outra matéria lá Que eu não lembro qual era E inclusive ele até mostrou Essa prova para minha namorada Recentemente E como a prova foi anulada Ele teve que estudar de novo E ele ficou de novo Em segundo lugar Eram 3 vagas Então eu sempre tive esse exemplo De estudo muito forte Na minha vida E eu tinha que estudar Eu tinha que correr atrás Eu queria um bom emprego Eu queria uma vaga Numa empresa grande Eu queria um bom salário Eu queria casar Eu queria ter as minhas coisas E eu só ia conseguir aquilo ali Estudando E teve um dia Que eu lembro disso muito bem Também na faculdade Que tinha um show Que eu queria ir na Lona Cultural Que era de Los Hermanos Na época do lançamento Acho que do terceiro CD deles E eles tocaram em todas as lonas culturais Do Rio de Janeiro Eles tocaram em uma lona cultural Perto da minha casa Na época E o dia do show Era no dia De uma prova De programação E eu pensei Que eu era muito fã Da banda na época E eu pensei em faltar Aquela prova Para assistir o show E fazer a segunda chamada E eu conversei com o professor Eu falei Pô professor Vai ter a prova Mas tem um show Que eu quero ir E tal Cheguei na mesa dele Assim com Belém É um cara que hoje Tem um curso Tem um curso dele de Java Criou uma Um curso só de programação Aqui no Rio de Janeiro E ele falou assim Porra Tu vai faltar a prova Por causa do show Aí eu fiquei assim Ele falou assim Você tem que saber Que enquanto você está aqui Sexta-feira à noite Você está saindo na frente De muita gente Porque é só você descer As escadas ali Que você vai ver os caras bebendo A galera saindo A galera curtindo A galera indo para a night Então O tempo que você está aqui Você não está perdendo não Você está ganhando Você vai colher isso lá na frente Pode ter certeza Eu Caralho Filho Ainda fiquei Porra Cara no show Foda-se a prova Mas eu não Não fui No show Eu fiz a prova E É óbvio que eu me arrependi Passei ali Falei Porra Podia ter visto o show Porra Caralho Mas aquela mensagem Aquela conversa Que eu tive com Com o Belenzão É Eu carrego comigo Até hoje O tempo que a gente perde Fazendo coisa inútil Vendo coisa inútil Assistindo vídeos inúteis Assistindo gente inútil Que não te passa Nenhuma mensagem Isso aí É pura perda de tempo Assim Como Platinar jogo merda Para poder engordar Gamer Tag Se você tem um objetivo Lá igual O DK Se você tem um canal Igual o Cross Ah não Pô Quando eu era adolescente Beleza Quando eu era adolescente Beleza Você ficava ali jogando E tal Mas você não tinha acesso a livro Na minha adolescência Você não tinha acesso a livro Você não tinha acesso a vídeo na internet Você não tinha acesso a Aprender outras linhas Você não tinha acesso a nada disso Hoje em dia Você tem acesso a tudo Tudo Então o DK O Cross Por exemplo São caras que cresceram Adolescente Que nem eu Tinha ali tempo para perder Jogando videogame Cresceram Continuaram com essa parada na cabeça Com essa cultura De jogar De platinar De fazer tudo Eu também fazia Esse tipo de coisa Só que desde o momento Que eu comecei a focar Minha vida ali Em estudar Em tentar ser alguém Eu acabei Priorizando Priorizando aquilo Que ia me trazer Mais benefícios Então quando eu vejo Os caras aí Molecada nova Perdendo tempo com isso Sabendo que o mundo Hoje em dia É um lugar Muito mais competitivo Do que era Quando eu era adolescente E os caras Estão Perdendo Estão ficando para trás Com tantas ferramentas Que poderiam fazer eles Passar na frente De muita gente O tempo que eu estou aqui Jogando Platinando um jogo ruim Para engordar a gamertag Para ficar brigando no twitter Para ficar brigando no facebook Para ficar xingando O Baltar Eu podia estar aprendendo Uma língua Eu podia estar lendo Para melhorar o meu vocabulário Para melhorar a minha leitura Eu podia estar Estudando Qualquer outra coisa Programação Física História Geografia Qualquer coisa Tem tudo na internet Tem cursos de faculdades Internacionais Completos na internet Então tem muita coisa Muita coisa Que poderia fazer Esses caras saírem na frente Que eles não estão nem aí Para isso Ou então até mesmo Jogar outro jogo Conhecer uma nova história Fazer o teu cérebro Expandir Mas Não Não Muitas vezes o cara está ali Jogando Vegetando Mecanicamente E o cara nem parou Para pensar Nesse lado De porra O tempo que eu estou perdendo Esse jogo é ruim Para caralho Se for bom Beleza Se você se diverte Ali Ok Eu ficava jogando FIFA Chegava do trabalho Cheio de coisa na cabeça Eu só quero jogar um FIFA Sentava aqui Um monte de coisa na cabeça Porra Eu tenho que estudar Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer Está todo mundo estudando O nego está se dando bem Para caralho O cara ganhando dinheiro Para caralho Todo mundo Correndo atrás E eu ficava assim Cara Estou aqui jogando FIFA Estou aqui jogando Eu sei que ninguém precisa Viver uma vida De competição De loucura Fechada naquilo ali Caralho Eu tenho que ser o melhor Eu tenho que fazer Não Mas na minha opinião Você precisa Priorizar Priorizar Aquelas coisas Que vão te trazer Algum retorno Lá atrás O DK Talvez tenha vislumbrado isso Você é o maior Platinador de jogos Hoje o cara é o DK Hoje o cara tem o canal dele O Croiz Por exemplo Pegou aquilo ali E falou Pô Eu sei que tem uma galera Que gosta disso Vou fazer o meu canal aqui Vou passar uma mensagem bacana E ok Da mesma forma Que eles passam as mensagens dele Eu passo a minha Eu passo a minha Porque Eu acho Que hoje em dia As coisas são Muito competitivas No mundo E se você Engordar Gamer Tag Não vai te levar A lugar nenhum A minha opinião A minha opinião Agora Se você aprender Uma língua nova Um monte de curso Que tem aí 15 reais Senta na Udemy E tem uma porrada De curso Para você fazer Alura Essas porra Coisas grátis Tem muita coisa Na internet Que você pode aprender Principalmente Principalmente Se você for adolescente E tiver tempo Para isso Melhor do que Ficar assistindo Amorá lá também Tirando a roupa Na porra Da Twitch E aí Eu queria ler Para vocês A mensagem Que eu recebi Hoje Que me fez Ter a ideia De fazer esse vídeo Aqui para vocês O cara escreveu aqui Salve Baltar Dono do canal Que mais cresce no Brasil Eu nem faço Mais essa piada Porque as pessoas Não entendem As pessoas me odeiam Ainda mais Quando Passavam ao meu dia Ainda mais Quando eu falava Esse tipo de coisa Aqui no canal Então Eu parei de fazer Desculpe a minha intromissão Eu sei que você deve receber Muitas mensagens Diariamente Mas eu gostaria de agradecer Eu conheci o seu canal Há quatro anos atrás No famoso vídeo Do Rafael Se você não conhece Um vídeo do Rafael Procura aí Rodrigo Baltar Rafael Eu acredito que apareça aí Foi um dos primeiros vídeos Que eu fiz Aqui no canal Que eu conto a história De um amigo meu Que estudou comigo Que era burro Pra caralho E conseguiu O emprego Dos sonhos Então Procura aí Que você Acredito que você vai gostar Eu não gosto Desses vídeos antigos Aqui do canal Porque a qualidade Era horrorosa Mas a mensagem Do vídeo É bem bacana E é Eterna E é eterna Ele falou assim Conheci o seu O seu canal Há quatro anos No famoso vídeo Do Rafael Na época eu tinha 15 anos Hoje eu tenho 19 E esse vídeo Me deu uma motivação Muito grande Para estudar TI Para estudar TI A sério Comecei a consumir Conteúdo de programação E fui aprendendo Experimentei bastante Coisas desktop Web Mobile E recentemente Fui para a cloud Fui fazendo vários projetos Pequenos Colocando nas minhas redes sociais E no GitHub Até que um amigo meu De infância Me disse que trabalhava Com TI também Que tinha uma empresa De consultoria E desenvolvimento De aplicações em cloud Que viu o potencial em mim E resolveu me dar uma chance Eu entrei em um estágio Me deram várias tecnologias Que a empresa usava Que eu precisava aprender Estudei bastante Para me tornar júnior E hoje Eu fui contratado Dia 17 Está muito feliz Ele mandou uma mensagem Aqui Agradecendo É um cara que viu Uma mensagem Com 15 anos Que deu um estalo nele O cara hoje Com 19 anos Ele já tem O primeiro emprego dele Ele já tem uma base boa Em programação E esse cara aqui Ele vai embora Esse cara aqui Ele vai embora Ele está na frente Ele está saindo na frente Entendeu? Então tem muita molecada Nova aí Muita molecada Que perde tempo Sendo imbecilizada Imbecilizada O que eu recebi Naquela época De crítica Naquela época Que a Mil Grau Faz aquela babaquice Sei lá De gente falando Baltar não joga videogame A gamertag do Baltar Ah eu não sei o que Eu não sei o que Tanta palhaçada Os caras brigando Para ver quem joga Mais videogame Do que quem Quando o cara Que estava propagando Esse tipo de besteira O cara estava lá Nadando no dinheiro Porque as pessoas Que assistem isso Dão dinheiro para ele E ele fica ali Pregando esse tipo de coisa Que não vai levar você Ou pelo menos 99% Da galera Que faz isso A lugar nenhum Porque nem se você Chegar em uma empresa E joga E fala assim Aqui eu platinei O jogo tal Eu jogo videogame Para caramba O cara fala Filho O que você sabe fazer Além de jogar jogo merda Ah não sei fazer nada Não sei fazer nada Então isso daí Não vai te levar A lugar nenhum Então essa é a mensagem Que eu tento passar Para a galera Muitas vezes Nas entrelinhas ali Mas pode ter certeza Que todo mundo Que me segue hoje Todo mundo Que me segue hoje Os mil A galera pergunta assim Por que você tem Mil e duzentos Prime Esse canal merda Flopado Por isso Por isso As pessoas pegam As mensagens As pessoas sabem Que eu não sou Qualquer babaca Que está botando A cara na internet Para falar merda Porque Eu já corri muito atrás Na minha vida Já tomei muito não Já tomei muita portada Na cara Já fiquei reprovado Em um monte de entrevista Mas eu continuei Correndo atrás Cara Eu continuei Correndo atrás E tudo que eu Que eu falava Aqui no início do canal Era coisa que eu sabia Coisa que eu estudei Então a galera Seguia por causa disso Ah não Esse cara Esse cara sabe O que está dizendo Quando eu estou dando Uma opinião aqui De jogo Merda De política Eu não entendo Porra nenhuma Você concorda ou não Tem um monte de cara Que não concorda Que continua lá Zoeira Foda-se Agora as mensagens Sérias As mensagens Sérias Que eu passo aqui Eu tenho certeza Que vocês Não vão se arrepender De seguir Assim Como esse cara Que mandou A mensagem Para mim É por isso Por isso Que eu não perco O meu tempo Platinando o jogo Porque tem muito Mais coisa Que você poderia Estar fazendo Na vida Que vai te agregar Vai te trazer Um retorno Vai fazer você ter Uma vida Mais tranquila Até Até talvez Você poder Conseguir um emprego Melhor Passar em um concurso Alguma coisa Assim Para você poder Platinar os seus jogos Tranquilamente Falar assim Estou platinando Mas a minha vida Está tranquila Se você tem Uma vida Tranquila Beleza Mas acredito Que a maioria Das pessoas Não tem E você Não vai dar mole Porque o tempo Que você está Fazendo isso O cara Que vai roubar O teu emprego Lá na frente A tua oportunidade A tua vaga No concurso O cara está estudando Pode ter certeza Então pessoal É isso aí Espero que tenha Ficado Tranquilo Para a galera Que eu não tenho Absolutamente nada Contra o DK Me amarro no DK A gente conversa Com o Whatsapp Mesma coisa com o Cross O cara sensacional A gente trocou Ideia Ele acabou perdendo Os arquivos do vídeo Mas a gente vive Marcando para conversar De novo Então não tem Absolutamente Nada De indireta Para ninguém É só A mensagem Que eu quero passar Enquanto vocês estão Perdendo tempo Com coisa É Supérflua Tem gente Correndo Atrás Que vai roubar O lugar De vocês No mercado Até a mulherzinha De vocês O cara lá Bonetão Pica lá Cheio de dinheiro E tu lá Fudido Com a Gamertag Gordona Platinador De games Com mais De 15 mil Horas De Youtube Vídeo merda Assistido Não vai chegar Em lugar nenhum Então é isso aí Pessoal Espero que tenha Ficado clara A mensagem Se talvez Eu não consegui Me expressar bem Aqui De alguma forma Porque eu estou Cansado Para caralho Mas é isso aí Um grande abraço A todos É nóis E até a próxima Tchau Tchau Tchau